Atos capítulo 14 E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 15 Sob a guia do Espírito Santo, a dupla missionária continuava sua jornada evangelística. Paulo e Barnabé aceitavam com submissão a rota de Deus e em icônio entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Paulo mesmo escreveria mais tarde aos Efésios que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra Satanás e seus anjos. Efésios capítulo 6, versículo 12 Quando pessoas se levantam contra os servos de Deus, estão sendo apenas instrumentos do adversário. Assim como um coração contrito e quebrantado torna-se sensível à atuação do Espírito Santo, um coração endurecido e orgulhoso torna-se alvo fácil do maligno. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, ou seja, eles causaram uma grande divisão. Não mediram esforços para colocar uns contra os outros. Enquanto Paulo e Barnabé falavam ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, aqueles agentes do inimigo provocavam dissensões entre os ouvintes. E vocês têm ideia, amados, do quanto esse tipo de atitude é ofensiva a Deus? Vejamos o que escreveu o sábio Salomão. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. A contenda é tão terrível aos olhos de Deus, que ele não apenas odeia, mas considera uma abominação. Sabem por quê? Porque esse foi o veículo usado por Lúcifer para fazer cair do céu com ele, terça parte da corte angelical. Por que esse pecado lembra o primeiro dia em que o céu ficou de luto? Porque o amor de Deus foi questionado por um rebelde que com sagacidade e sutileza tentava desviar os olhos de seus companheiros da glória de Deus para as trevas do pecado. Por isso que o inimigo não está preocupado se estamos dentro da igreja, mas em que estejamos ocupados em conflitos internos enquanto ele destrói vidas dentro e fora dela. A Bíblia diz que aquela dupla missionária não abandonou o posto de seu dever e nem se deixou desanimar. Com ousadia, permaneciam ali, cumprindo a missão que o Senhor lhes confiou, até que o Espírito os enviasse a outro lugar. Ameaçados de morte, eles fugiram para outras cidades onde anunciaram o Evangelho. Este era o grande objetivo na vida daqueles servos do Altíssimo, anunciar o Evangelho. E deve ser o nosso maior objetivo também. Precisamos ser luz na vida das pessoas e não trevas. Muitos há que pensam em estar servindo a Deus com uma vida de mediocridade espiritual, disfarçada de jubileu eclesiástico. Anos de igreja, amados, não é sinônimo de santidade, mas agravante de responsabilidade. E eu falo isso por experiência própria. Perdi vários anos da preciosa vida que o meu Salvador me concedeu, com minha religião hipócrita e egoísta. Eu afirmava servir a Jesus, mas nem ao menos o conhecia. Quando lembro de como o Espírito Santo me buscou e de como me despertou de minha paralisia espiritual, me identifico com um homem aleijado, em listra, e as palavras de Paulo me são familiares. E cada vez que me deparo com situações adversas, encontro em Cristo Jesus o alívio e o conforto suficientes para prosseguir. Infelizmente, as pessoas de listra não entenderam isso, desviando a glória de Deus para aqueles que eram apenas seus instrumentos e dando ouvidos aos incrédulos. Ouvi certa vez um pregador dizer mais ou menos o seguinte, pessoas decepcionam pessoas, mas Deus nunca nos decepciona. Mesmo que estejamos buscando conhecer melhor a vontade de Deus em nossa vida, a fim de colocá-la em prática, ainda assim falhamos. É do próprio Paulo a famosa declaração, Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19 E quanto mais avanço na jornada cristã, mais percebo o quanto eu preciso desesperadamente da graça de Jesus e de sua justiça. Enquanto isso, Deus me chama e chama a você também para que procuremos nos fortalecer uns aos outros e não torcer para que o outro caia, tendo em mente que através de muitas tribulações nos importe entrar no reino de Deus. Se Paulo e Barnabé voltaram aos lugares onde haviam sido ameaçados de morte, se mesmo gravemente ferido pelo povo, Paulo levantou-se e entrou na cidade, por que permitimos que um simples desentendimento ou apatia de alguns nos afaste da casa de Deus? Eu sei que não é fácil lidar com a indiferença ou com a maledicência, mas quando depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor todos os dias e nele confiamos, ele nos dota de força e fé que nada e nem ninguém pode destruir. Escolha ser uma bênção na vida de seus semelhantes, fuja de conflitos, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18 E poderás voltar a qualquer lugar de cabeça erguida na certeza de que o Espírito Santo é quem te guia. Vigiemos e oremos. Bom dia, mensageiros do Senhor! Rosana Garcia Barros Passa! decentralized pro- Então, vamos lá! Obrigado.